Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre função, galera. Vamos introduzir o estudo sobre função. Então, conhecer o beabá da função inicialmente, esta aula está dividida em alguns módulos. O assunto função é um assunto muito extenso, então nós dividimos em partes. Vamos agora, nessa primeira parte, fazer a introdução da função. Depois, num outro módulo, a gente vai aprofundar mais na função afim, na função composta, função inversa, função modular. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, galera, para darmos o pontapé inicial aí ao estudo de função. Bom, o que nós preparamos para a aula de hoje, galera? Nós preparamos. Vamos trabalhar aí o conceito de função, para que você entenda o que é isso. Vamos falar sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. E também vamos definir o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora. Na sequência, fazer também alguns exercícios aí envolvendo esses assuntos. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá, galera. Começamos, então, falando de função. O que é uma função, professor? Veja bem, eu tenho dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Então, nós denominamos função de A em B. Então, tem que se estabelecer uma ordem. Então, a ordem é de A em B. Há toda a relação em que cada elemento de A associa a um elemento de B. Então, vou repetindo. O que é uma função? Uma função, dado dois conjuntos, A e B, diz-se função de A em B. Olha só a ordem que eu estou estabelecendo, de A em B. Diz-se função de A em B, se para cada elemento de A, eu estiver um elemento em B associado a ele. Se isso acontecer, é uma função. Caso não aconteça isso, não é uma função. Então, é necessário existir uma relação de cada elemento de A com um elemento de B. Olha só, eu disse com um elemento de B. Eu não posso ter um elemento de A com mais de um elemento de B. Para cada elemento de A, eu tenho que ter um elemento em B associado. Tranquilo? Bom, vamos representar, esquematizar esta definição. Então, eu tenho aqui, eu vou chamar de X a variável independente e Y a variável dependente. Então, eu tenho aqui um conjunto A, B, C, D. Esse conjunto eu vou chamar de conjunto A. E tenho também um conjunto B, que é o conjunto E, F, G, H, I e J. Então, eu tenho dois conjuntos, A e B. E eu vou associar cada elemento de A a um elemento de B. Ok? Tipo assim, vou associar o A ao E, vou associar o B ao F, vou associar o C ao H e vou associar o D ao G. Galera, obviamente, esta associação, ela tem que respeitar uma lei de formação. Então, vai existir uma função, uma sentença matemática, que vai relacionar cada elemento desse conjunto A a um elemento do conjunto B. Obviamente, isso vai existir. Nós estamos exemplificando, partindo do pressuposto que existe essa função e que a associação que nós fizemos foi essa. Observem que não sobrou nenhum elemento aqui no conjunto A. Correto? No conjunto B, sobrou, professor. No conjunto B, pode sobrar. Não pode sobrar no conjunto A. Professor, e se sobrar elemento no conjunto A? Se sobrar elemento no conjunto A, quer dizer que não é função. Porque a função é uma sentença que vai associar cada elemento do primeiro a um elemento do segundo. Então, se não existir essa relação, essa associação, e ficar elemento de fora, então aquela expressão não representa uma função. Então, nesse caso, beleza, é uma função, porque todos os elementos estão associados. Repito, do outro lado, não tem problema sobrar. O que não pode é no primeiro conjunto. Os elementos do primeiro conjunto representam o domínio e os elementos que recebem a flecha que estão associados ao primeiro conjunto são chamados de conjunto imagem e todos os elementos do conjunto B são chamados de contradomínio. Então, eu tenho domínio, contradomínio e conjunto imagem. Daqui a pouco, nós vamos detalhar mais essa questão aí de domínio, contradomínio e imagem. Beleza? Então, nesse pontapé inicial, é só para nós definirmos isso. Vamos deixar claro essa relação de função, quando que é função e quando que não é função. Até porque é muito comum em alguns concursos determinadas bancas nos darem uma situação, uma relação e perguntarem para a gente fazer a afirmativa, se é ou não é função. Então, através do gráfico, nós temos que saber identificar se é ou não uma função. Então, veja bem. Eu tenho aqui um gráfico associando os elementos do conjunto X ao conjunto Y. Observe que eu tenho aqui o 1 está associado ao B, o 2 está associado ao B, o 3 está associado ao C e o 3 também está associado ao D. Aí eu pergunto para os senhores, esse esquema representa uma função ou não? Professor, como que eu sei? A resposta é não. Por que, professor? Porque para ser função, para ser função, algumas coisas têm que acontecer. Primeira delas, não pode sobrar nenhum elemento no primeiro conjunto. Ah, professor, não sobrou nenhum. Beleza, não sobrou. Segunda questão, cada elemento do primeiro conjunto só pode associar a um elemento do outro. Não pode associar a mais de um. O 1 está associado ao B, beleza. O 2 está associado ao B, beleza. Agora, o 3 está associado ao C e ao D. Aí não está, beleza, porque ele está associado a dois elementos. Não pode associar a dois elementos, só pode associar a um elemento. Então, esta esquematização não representa função. Então, nós dizemos que não é uma função, porque o 3 está associado com dois elementos. Entendido? Beleza? Bom, vamos ver um outro exemplo. Agora, eu tenho um outro esquema, onde o 1 não está associado a nenhum elemento, o 2 está associado ao B e o 3 está associado ao E. Também não é uma função. Por que não é uma função? Porque ficou um elemento no primeiro conjunto sem estar associado a um elemento do outro. Isso não pode acontecer, galera. Não pode. Para cada elemento do primeiro, eu tenho que ter um elemento no segundo conjunto. Se ficar um indivíduo de fora, um elemento de fora, não é função. Repito, não pode sobrar no primeiro. No segundo, não tem problema sobrar. Aqui está sobrando, não tem problema. Professor, o mesmo elemento pode receber mais de uma flecha? Pode aqui, o B recebeu duas, não tem problema. O que não pode é daqui sair duas flechas. Só pode sair uma, ok? E não pode ficar ninguém sem estar associado a um elemento do outro conjunto. Então, isso aqui não representa função também. Não é uma função, porque o elemento 1 não está associado a nenhum elemento no conjunto Y. Terceira esquematização. Olha só, eu tenho agora o 1 está associado ao A, o 2 está associado ao C e o 3 está associado ao D. Isso aqui, professor, representa uma função? Representa uma função. Por quê? Porque não sobrou nenhum elemento no primeiro conjunto e todos estão associados a um e a somente um elemento do outro conjunto. O 1 está associado somente ao A, o 2 somente ao C e o 3 somente ao D. Então, nesse caso, representa uma função. Então, isso aqui é uma função. Bom, eu costumo também fazer a seguinte associação para que você não esqueça quando que é função, quando que não é função. Eu costumo associar da seguinte forma. Imagine que o primeiro conjunto seja um conjunto formado por filhos. Só filhos podem estar no primeiro conjunto. E imagine o segundo conjunto, que é o conjunto de pais, ou pelo menos candidatos a serem pais, ok? Então, no primeiro é só filho, no segundo tem uns que são pais e tem outros que não são pais. Mas aqui pode ficar elementos. Eu pergunto para vocês, biologicamente, um filho só tem um pai, biologicamente. É claro que na vida prática ele pode ter outros pais de criação, mas biologicamente ele só tem um pai. Por isso que daqui nenhum filho pode estar associado a mais de um pai. Ele só pode estar associado a um. O pai pode ter dois filhos, normal, mas o filho não pode ter dois pais biológicos, ok? Por isso que daqui só pode sair uma flecha. E aqui não pode sobrar. Por que que não pode sobrar? Porque como que vai existir filho sem pai biológico? Não tem como. Alguém tem que dar, fazer essa produção aí. Então, não tem como o filho não ter nenhuma associação, não ter um pai biológico, ok? Por isso que não pode sobrar. Então, se acontecer de um filho ter dois pais, ou do filho não ter nenhum pai, não é função. Entendem isso? Então, para cada filho, um pai é associado a ele. Agora, nada impede de ter um pai associado a vários filhos, normal, mas desde que somente o filho só tenha associação a um único pai, beleza? Então, fica a dica aí. Bom, vamos falar agora de domínio de uma função. O que que é o domínio de uma função, professor? A gente chama de domínio o conjunto onde a função é definida. Aonde que a função é definida? Se eu digo função de A para B, ela está sendo definida em A. Se eu digo função de B para A, ela está definida em B. Se eu digo função de C para D, ela está definida em C, ok? É assim que eu observo aonde que a função está sendo definida. Então, os elementos desse conjunto, todos eles fazem parte do domínio da função, ok? Ou seja, ela contém todos os elementos para os quais a função deve ser definida. Então, vamos lá. Olha só o exemplo. Aqui eu tenho uma função de X para Y. Professor, como o senhor sabe que é de X para Y? Pela orientação da seta. A seta está saindo de X em direção a Y. Então, eu tenho uma esquematização de função definida de X em Y, beleza? Bom, qual é o domínio dessa função? Domínio é o conjunto formado por todos os elementos onde a função é definida. Como ela está definida em X, todos os elementos que estão dentro de X fazem parte da função, do domínio dessa função. Portanto, os elementos 1, 2 e 3. Conclusão, o domínio da função é composto pelos elementos 1, 2 e 3. Entendem isso? Belezinha, né? Contradomínio. O que é o contradomínio? Contradomínio é o conjunto que contém os elementos que podem ser relacionados a elementos do domínio. Em outras palavras, é o conjunto onde a função toma valores. Então, eu tenho aqui uma esquematização do conjunto X em Y. O que o contradomínio está... Como que o contradomínio está sendo definido? Ele está dizendo aqui que é o conjunto formado por todos os elementos que são passíveis de se relacionarem com o primeiro conjunto. Então, eu tenho aqui o conjunto Y e ele é formado por A, B, C e D. Qualquer um desses valores pode associar a 1, 2 e 3. Independente do valor estar ou não associado. Se ele está aqui dentro, ele faz parte do contradomínio. Então, o contradomínio é o conjunto formado por todos os elementos que podem se relacionar com o primeiro, que podem, não que se relacionam. Então, quando a gente diz podem, entra os que relacionam e entra os que não relacionam. Olha só, o A, o B e o D estão se relacionando com o primeiro. O C, não. Mas isso não quer dizer que ele não faz parte do contradomínio. Ele está aqui dentro? Está. Então, ele faz parte do contradomínio. Independente de relacionar ou não. Então, o contradomínio entra todos os elementos. Beleza? Então, o contradomínio é o conjunto formado pelas letras A, B, C e D, que são todos os elementos que estão à disposição para poder fazer esse relacionamento. Em outras palavras, naquele exemplo que eu dei de pai e filho, são todos os candidatos a serem pais, independente de ser ou não ser. Ok? Imagem de uma função, galera. O que é o conjunto imagem? O conjunto imagem, galera, é o conjunto formado pelos valores que efetivamente se relacionam com o primeiro. Agora, eu só posso levar em consideração aqueles que se efetivaram no relacionamento. Eu tenho candidatos. Uns se relacionarão, outros não. No conjunto imagem, só entra os elementos que se relacionaram com o primeiro. Então, veja bem. O conjunto imagem é, pois sempre, um subconjunto do contradomínio. Então, eu tenho aqui o conjunto X, que é 1, 2, 3, o conjunto Y, que é D, B, C, A. Aí, eu pergunto para os senhores, quem desse segundo conjunto está associado ao primeiro? O D está? Está. O B está? Está. O C está? Não. Então, o C está fora. O A está? Está. Então, o A, o B e o D estão se relacionando com o primeiro conjunto. Dessa forma, o conjunto imagem é somente formado por A, B e D, que são os elementos que se relacionaram com o primeiro conjunto. Então, está aqui. O conjunto imagem é formado pelos elementos A, B e D. Tranquilo? Belezinha? Entendido o que é domínio, contradomínio e imagem? Beleza. Vamos agora voltar novamente a falar de domínio de uma função. Só que agora de forma prática. Está vendo valores e aprendendo como que se calcula o domínio dada uma função. Ok? Então, veja bem. Eu tenho a seguinte situação. Determine o domínio das funções abaixo. Então, agora vai ser apresentada uma função e eu preciso encontrar o domínio dessa função. Bom, são vários casos que a gente vai analisar aqui. Eu vou repassar os principais dele. Anotem com muito carinho, prestem atenção, porque cada caso é uma visão diferente, é uma forma de tratamento diferenciada. Beleza? Então, ó, primeiro caso. O primeiro caso é esse caso aqui. f de x igual a 5x mais 3. O que é o domínio da função? O domínio são todos os valores que o x pode assumir de tal forma que não comprometa essa função. Que ela não perca a sua característica. Que ela não se desqualifique enquanto uma sentença matemática. Ok? Então, eu tenho f de x igual a 5x mais 3. Galera, nesse primeiro caso, toda vez que eu tiver um x, porque a gente tem que analisar que um número pode ser apresentado na forma fracionária. Então, quando eu apresento ele na forma fracionária, eu tenho a parte de cima que é o numerador, ok? E eu tenho a parte de baixo que é o denominador. Então, numerador e denominador. Denominador, ok? E aqui é o meu numerador. Bom, por que eu estou falando isso? Porque se o x está na parte de cima, é um tratamento que eu dou. Se ele está na parte de baixo, é outro tratamento. Beleza? Aqui, se vocês observarem, eu não tenho nada embaixo, ok? Então, o x se encontra no numerador. Toda vez que isso acontecer, como que fica o domínio da minha função? O domínio da minha função vai ser expresso da seguinte forma. Domínio da função f de x é igual a r. Quem é r, professor? R é o conjunto dos números reais. O que eu quero dizer com isso? Que x pode ser qualquer valor. Numerador positivo, negativo, meia-meia, tapa na orelha. Pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser uma raiz, pode ser qualquer valor. Entenderam? Por quê? Porque ele está no numerador. E não existe nenhuma restrição com relação ao numerador. Por isso, o domínio da função, quando x está no numerador, ele admite qualquer número real. Esta é a resposta. Professor, independente da expressão, se o x estiver no numerador, o tratamento é esse? Isso mesmo, galera. Beleza? Resposta, todos os números reais. Tranquilo. Vamos ver um outro caso. Este aqui é o mais simples, quando x aparece no numerador. Segundo caso. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí um pedaço de uma aula demonstrativa do Lá Concursos. Nós do Lá Concursos preparamos um super projeto pedagógico, super competitivo para a Prefeitura de Extrema 2017-2018. Um curso específico, focado, que eu tenho certeza, certeza absoluta, com esses professores, com a sua força de vontade e com a ajudinha do Lá Concursos, você vai ficar competitivo para a prova da Prefeitura de Extrema. Gente, atenção. Nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de 25 reais. Nós temos muito mais aulas do que essas aulas demonstrativas que nós disponibilizamos no YouTube. Temos o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Se você cumprir as nossas metas de estudos, tenho certeza que você vai ficar super competitivo. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Espero você... Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio aí do professor? Então, clique aqui embaixo, tem um link. Aproveita, se inscreva, dá um likezinho aí no nosso vídeo. Faça um comentáriozinho. Clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente. A única coisa que a gente vai pedir é um pequeno cadastro simbólico no site para que vocês aí fiquem altamente competitivos. Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.